Se eu tivesse um microfone aí, pra falar com 220 milhões de brasileiros, se eu tivesse um minuto pra trazer uma mensagem pra essa galera, qual a mensagem que você deixaria pra o pessoal? A mensagem que eu deixaria, Paulo, eu sou muito temente a Deus. Eu acredito fielmente que Deus, Ele já deu o acesso pra todos que atingiram seus objetivos, seus sonhos. Ele é dono de tudo ou tudo da prata. Às vezes a gente vê pessoas bem-sucedidas, pessoas famosas da mídia conquistando grandes metas, grandes objetivos e falam assim, nossa, aquilo não é pra mim, é pra você. O anotar no papel é extremamente necessário, porque te dá uma visão, te dá uma rota de onde você está trilhando. Então anotar suas metas no papel, ter aquelas metas claras de onde você quer chegar e tem que ser aquela meta que dá aquele frio na barriga de você não saber ainda como conquistar. Mostrar essa meta ousada. Você traça um caminho que seja 1% diário que o sucesso vai chegar. O sucesso é inevitável pra aqueles que creem, têm fé que um dia vai chegar.